Fala aí investidor, meu nome é Denis Marsura e hoje vou falar de mais um airdrop pra vocês. Antes vou pedir pra você dar o like, deixa o like aí pra gente, pra ajudar o vídeo, pra ajudar o canal. A gente tem dois grupos agora no WhatsApp, temos um grupo aqui no Discord com quase 800 pessoas já e o negócio tá evoluindo cada vez mais, porque aqui a gente tá construindo uma rede, não é rede de multinível não, ninguém tá acima de ninguém, tá todo mundo igual. Eu dou oportunidade pra todo mundo, isso mesmo, você tem a oportunidade de fazer o cadastro e divulgar os seus airdrops dentro do Discord. Aqui ó, nesse link pessoal, é aqui ó, referral links, nas categorias, divulgue aqui, tá bom? Eu coloco os airdrops que eu testo aqui ó, tá? Em airdrops passo a passo, tá em todos aqui, todos testados. Eu tenho um controle de qualidade, eu gosto de ver e entender o airdrop antes de tudo, antes de fazer pra vocês. Porque não adianta, o tempo nosso ele é o mesmo, tá? O que eu falei no passado já foi, se eu perdi meu tempo ou se eu investi ele, fazer o quê? Não tem mais como voltar atrás. Então eu prefiro sempre estar investindo o meu tempo em algo que possa estar sendo valorizado. Airdrop tem um monte, perfeito? Um monte, mas tem um monte de porcaria, perfeito? Um monte. Eu tenho algumas regrinhas básicas pra participar de um airdrop. Primeira delas, que eu vou dar um conselho pra vocês, que eu faço, é ver se eles têm foto dos membros, tá? Clica aqui em Tim e vê se tem foto dos membros, perfeito? Não quer dizer que eles não sejam falsos, tá? Porque ainda assim existe, pessoal. Então, eu cliquei aqui num dos membros, o Antinorman, que é o que faz parte da equipe. Abri aqui o LinkedIn dele, olha, tô dando uma olhada, ele tem 346 conexões, tá todo preenchido, todo bonitinho aqui e tal. Parece ser um perfil verdadeiro. Vou me conectar a ele também. Mas, como eu falei pra vocês, os golpes estão cada vez mais elaborados. E como não cair nesses golpes? Eu vou explicar pra você. Você nunca coloque a sua private key, nunca suba o seu arquivo UTC em nenhum site, tá? Sempre quando você for subir, você faça o seguinte, verifique isso daqui, olha, é muito importante. Mas, mesmo assim, tem falso. MyetherValet.com E é esse daqui, ó, tá? Verifique, porque existem muitos golpes. Esses tempos mesmo, eu fiz um vídeo e os caras alteraram depois o vídeo. No quarto passo do vídeo, era pra colocar o seu Telegram. E eles alteraram pra colocar a private key. Algumas pessoas caíram. Então, tome cuidado, por favor. Olha, observe isso aqui, tá? Fique muito atendido. Coloque no favoritos. Só entre no seu wallet quando você receber. E se, se você for mandar pra alguma exchange, senão não entra. Não tem porque você ficar abrindo a sua carteira, vendo o seu dinheiro, se você não vai gastá-lo ou se você não vai tirar ele da carteira. Pra você olhar, essa é a vantagem de você trabalhar nos meios digitais. Sem ter que abrir a carteira, existem sites específicos pra isso. Um deles é o Etherscan, ó. Um deles é o Etherscan, no qual você pode transferir os tokens aqui tranquilamente. Você vê aqui se pagaram, se não pagaram, como é que tá. Perfeito? Aqui você vê tudo, ó. Então, tome muito cuidado. Vamos lá. Esse aqui é o airdrop. Primeiro passo é colocar seu nome. Segundo passo, seu e-mail. Terceiro passo, um password. Eu vou criar um aqui. Opa. Aqui você vai colocar username seu. E aqui você vai colocar o meu, tá certo? Porque sou eu que tô indicando. Você vai colocar all bitcoins aqui, tá bom? Coloque o seu aqui. O seu EtherValet e só. Pode enviar. Eles estão falando que vão dar um milhão de tokens para o airdrop. Beleza? Chegou, foi enviado o e-mail pra mim. Eu tenho que confirmar esse e-mail, claro. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, pessoal, entre aqui no Discord. Me chama. Que eu ajudo você. Pode me chamar no PV aqui, ó. Clica aqui, ó. O Denis, tô com uma dúvida. O pessoal tá me chamando aqui. Tá tirando as dúvidas. Peço o link. Manda pra mim. Eu analiso. E falo pra você se é um problema, se não é. Eu vou ajudando você sem cobrar nada. Isso é pra te ajudar mesmo. Porque se você não receber, um gringo vai receber. E eu quero que você receba esses dólares, tá bom? Até mais e um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.